Deixa eu falar agora do anuário de segurança pública aqui da Paraíba, que contém dados dos indicadores criminais de 2023. Esse anuário foi apresentado na manhã de hoje. Você sabe que a Paraíba produziu 4%, aliás, desculpa, produziu não, a Paraíba reduziu, reduziu em 4% o número de homicídios no ano passado. O repórter David Martins esteve lá durante o lançamento do anuário e traz pra gente as informações. Vamos ver. De acordo com as informações repassadas até agora, aqui no estado, no ano passado, houve uma redução de 4% no número de homicídios. Mas a segurança pública aqui do estado está destacando o acúmulo dos últimos cinco anos, que chega a 23% de redução no número desses homicídios. E o destaque é para Santa Rita, que também teve uma redução significativa. Em Santa Rita, no ano passado, houve uma diminuição de 23% no número de homicídios. Outro destaque aqui, nessa reunião, é que em 73 municípios aqui do estado, não aconteceu nenhum homicídio no ano passado. Outra informação importante divulgada aqui hoje é que 13% foi o número de diminuição no número de assassinatos de mulheres aqui no estado da Paraíba. E um destaque realizado aqui durante essa reunião é que Campina Grande é considerada hoje a cidade com o menor número de homicídios do norte e nordeste. Isso levando em consideração as cidades com mais de 200 mil habitantes. Campina Grande é um grande destaque dos dados de 2023. Chegou a ter, em 2018, mais de 70 homicídios e teve agora, esse ano, 20 e poucos homicídios. O que, para a gente, qualquer homicídio é muito, mas na série histórica, é uma das cidades que tem a menor taxa, 6% de taxa por 100 mil habitantes. Até a ONU, que preconiza uma taxa de 10 como civilizada. A Campina Grande está abaixo disso, então é um dado muito significativo. É a melhor cidade, a cidade menos violenta, norte e nordeste. E também o destaque para o crescimento na apreensão de armas de fogo de grande calibre, de grosso calibre. 103% de aumento nas apreensões de armas de fogo, de armas de grosso calibre. Fuzil, metralhadora, carabina, rifles. Isso é um dado importante para a segurança pública, representa a produtividade. Principalmente nessas áreas que a gente está com a força-tarefa implementada. Baie, Santa Rita, Cabedelo e Zona Norte de João Pessoa. Tirando dentro dessas áreas, pessoas criminosas que têm praticado crimes violentos contra as pessoas. Armas tiradas, armas de circulação, muita munição de circulação. A gente tem mais de 16.600 munições apreendidas só na região de João Pessoa, na região metropolitana, nesse período. Pois é, ainda de acordo com o anuário que foi divulgado hoje, o trabalho desenvolvido pelas Forças de Segurança da Paraíba em 2023 resultou na redução de vários crimes nos municípios do Estado. Contra a vida de mulheres foi menos 13%. Já os latrocínios reduziram em 26%. Crimes contra o patrimônio tiveram uma redução de 21%. Já os crimes que incluem ataques a instituições financeiras reduziram em 77%. E teve também um aumento nas apreensões de armas e drogas. E até a vida de mulheres são amenazes para o processo de drogas a physical. Obrigado.